Música Fala galerinha do Norgly Club, tudo bem? Bom, vou fazer um review pra vocês hoje sobre a Masaya Menta Eu tava checando o blog do Norgly Club lá Percebi que a gente não tinha nenhuma review sobre ela ainda E como eu tinha comprado ela hoje Vou aproveitar e vou fazer, já que eu tive um tempinho livre hoje Tá? Bom, quero mostrar pra vocês Uma coisa que eu achei muito legal nessa essência, cara Ela é menta e ela é verde, mano Olha só, a essência é verde Tá vendo esse pacotinho aqui, tá? É bem bonitinho, né? Essa caixinha aqui da Masaya Tá? É bem bonitinha mesmo Tem um cheiro bem doce Um mentolado que lembra bastante o alfáquer menta Tipo, eu não fumei ela ainda Vai ser a primeira vez que eu vou fumar ela Vou fumar aqui com vocês, tá? Eu vou usar, pelo jeito que eu tô vendo que o corte dela é Eu vou usar o preparo tradicional pra Miso Pra Miso de versão nova, não da versão antiga, que era mais escuro Da Miso nova de hoje em dia Então eu vou preparar aqui pra vocês na hora Na BR Mage, tá? Vou colocando aqui com o garfo E sem prensar Eu só vou colocando a essência aqui no roche Tá? Tranquilo, eu vou colocando bem Não vou colocar muito, não vou fazer overpack hoje Eu quero fazer uma sessão normal, uma sessão padrão Pra que vocês possam ter uma noção de como essa essência é no dia a dia No uso comum, né? Que com certeza preparando essa essência num método de overpack ou underpack Ou mistura com alguma outra A gente tem claro que teria um sabor diferente Mas eu quero fazer o sabor padrão da essência O sabor natural dela Pra que vocês possam ter uma ideia Tá? Eu vou... Tô fazendo o preparo normal Então eu não vou estar mostrando totalmente como eu tô fazendo Só que eu tô colocando a essência aqui E ajeitando ela com o garfo Tá? É... Nesse momento, tá acabando aqui já O carvão já tá acendendo Tá? Eu deixei todas as coisas prontas aqui Eu vou... O alumínio é o alumínio comum de cozinha Tá? E... Deixa o palitinho tudo aqui certinho Ali tá certo Beleza Só mais um pouquinho de essência e já tá pronta Beleza Tá, como vocês podem ver Ela tá bem... Eu não apertei Eu só compactei ela um pouquinho É... Eu só... Pra... Deixar ela nivelada Não deixar... É... O car... A essência chegar relar na borda Pra não ter perigo de queimar muito rápido Que na borda sempre queima mais rápido Tá muito mais próximo do carvão Eu vou fumar com a bola bad Cinco minutos antes de começar a gravar Pra já começar carburando Tá? Então... A furação eu vou mostrar pra vocês agora Duas folhas de alumínio Sem pino central O meu BR-Made nunca precisou de pino central Não sei se é porque Eu aperto ele bem... Bem justinho O alumínio bem justinho Ou se é porque ele veio com o pino baixo mesmo O D8D forte veio com o pino baixo Mas eu realmente nunca precisei de pino central Tá? Eu não vou usar ele agora Justamente por isso Prontinho Agora o meu polício de dente normal Vou fazer uma furação padrão também Não vou ficar inventando muito Tá? Vão ser três círculos concêntricos Só corrigindo um pouquinho aqui Pra ficar mais nivelado Beleza Tá? Sem muita frescura Só uma furação normal Só um furinho aqui Que tá com pouco Beleza Tranquilo Não tá muito bonito Mas parece ser funcional Tá? Não tem muita frescura não Tá certo? Então já eu volto fumando Mostro pra vocês como vai ser o sabor A review completa sobre o fundo Valeu Bom galera Beleza Voltei Tá? Agora então eu vou fazer o teste Como ficou a fumaça Vou deixar ele já esquentando Por uns 3, 4 minutos ali Então eu vou dar a primeira puxada Tô surpreso Eu tô fumando o meu setapo padrão Que é o Gerra 001 Com BR Made Com mangueira Thunder E jumbo vez Tá? Olha Pelo que eu percebi O sabor dela é bem docinho Bem gostoso Eu vou dar uma rotacionada no carvão aqui Tá? Eu coloquei uns pedaços bem grandes Esse carvão Então já tá bem quente Né? Então eu vou dar uma rotacionadinha Só pra dar uma Aliviada na garganta Porque Apesar do que Eu já ouvi falar sobre essa essência Ela é bem refrescante Ela não é uma mesma menta De refrescância É claro Mas ela tem um sabor Melhor que o da alfáquer menta Eu acho a alfáquer menta muito enjoativa É Eu gostei da refrescância leve Que ela tem Uma essência assim Não pra você fumar num Num dia de calor Mas pra você sentir o sabor Da essência de verdade Eu tô fumando aqui fora Então tá ventando um pouquinho Mas a fumaça que ela faz É bem interessante Vou colocar pra vocês Terem uma noção exata Tô fazendo uma fumacinha legal Ela não Não dói a garganta Quando você fuma Tá? Apesar de estar a garganta Um pouco irritada Eu tô fumando ela tranquilo Sem começar a tossir Sem nem nada Por enquanto Eu tô gostando bastante É No quesito da fumaça Vou dar uma nota Mais ou menos De 8,5 De 8,5 a 9 Seria um Muito bom Né? Eu gostei No sabor também Vou dar um muito bom Porque Ele chega a lembrar um pouquinho Absoluto zero Mas Claro Não tão Não tão doce quanto ela E um pouquinho Até mais Refrescante assim Ela não é uma essência Não é considerada Uma essência premium Acho que ela é semi premium Né? Mas a essência é muito gostosa Eu aprovei ela No sabor Ele é bem presente Ele é bem fiel ao cheiro Que ela tem Na duração Eu acredito que ela vai durar um pouquinho mais Que a misumenta Porque O que eu estou vendo aqui De resistência do calor Assim que eu tirei o abafador Ela já voltou ao normal Não pegou mais na garganta Nem nada Agora eu rotacionei o carvão Coloquei ele um pouquinho Para a parte mais externa do roche Então ele está Pegando com menos contato com o roche E coloquei o abafador de volta E não está queimando mais Está só o sabor bem gostoso É isso aí Eu aprovei Tá? Achei muito boa essa essência Compraria de novo com certeza E eu estou bem curioso Para saber como vai ficar A mistura dela com o misumenta Vai dar uma refrescância legal E um sabor excelente Já que as duas são Essências muito boas De menta Né? Então Minha próxima review Provavelmente vai ser essa De masai com o misumenta É... Seria um sabor Bem padrão Assim pequeno É um dos sabores mais fumados que tem Mas é um sabor que eu nunca experimentei Desde que muitas pessoas Ainda não tiveram acesso a Masai Por ser uma essência nova no mercado E... Agradeço pela atenção de vocês Tá? Vou estar tentando postar mais regularmente agora Sem muitas falhas Ou... É o meio dia normalmente ao domingo Né? Então Eu vou tentar fazer o melhor jeito possível Para vocês Tá? Galera Na Aguila e Club Isso aí Obrigado Tchau 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 Tchau